Galera, se inscrevam no canal, deixem aquele like pra gente, pra fortalecer o nosso canal. Motoclube Bandiliso 2018. Bom dia, galera. Estamos aqui em Concórdia. Autopeças Junior Lotto, patrocinando um café da manhã 080 pra gente. E aqui é o padrão, vamos vir embora. Indre em Concórdia, troque o óleo, compre em um e ganhe em três. É bom, homem. E aqui é o padrão, vamos vir embora. Outro Outro